O público dos melhores fornecedores RH 2021, a todos os 117 participantes que temos neste momento a assistir, o nosso muito obrigada. A vossa presença é importante para nós e é com muita satisfação que hoje divulgamos as empresas que no decorrer do último ano foram apuradas como os melhores fornecedores de bens e serviços para os recursos humanos das organizações. Para saberem quem você está a falar, o meu nome é Isabel Gonçalves, muitos de vós já sabem, tenho o privilégio de conhecer muitos dos participantes desta sessão, haverá no entanto muitas pessoas também a que ainda não tive o prazer de conhecer. Hoje, devido às circunstâncias, a interação só é possível por intermédio do ecrã, mas eu pelo menos sou uma pessoa otimista e acho que se esta é a única via possível, vamos desfrutar dela. O evento devia estar a ser realizado no Hotel Real Palácio, como tem vindo a ser hábito desde que inauguramos esta iniciativa, em 2012, mas as circunstâncias que decorrem da pandemia não o permitem. Por isso, muda apenas o lugar, mas nós cá estamos à mesma hora de sempre. Também não temos o cocktail. Não que o cocktail fosse importante por si mesmo, mas porque permitia ali aquele ato de tempo, algumas palavras, um convívio mais informal e mais descontraído antes da cerimónia que agora, como é visto, estou eu a falar sozinha e não há interação. Mas pronto, o que eu quero sublinhar é que para nós é um momento igualmente feliz e que esperamos que seja também do vosso agrado. Temos uma certeza, a alteração da forma não nos retira a vontade de continuar, de fazer melhor, de ir de encontro às vossas expectativas sempre que possível e, acima de tudo, não retira o brilhantismo às empresas que hoje aqui são distinguidas. Como sabem, esta iniciativa resulta de uma parceria da APG com as empresas Kimetrix e Mínimos Quadrados e não queremos deixar de agradecer a todas as empresas que se candidataram e às empresas vencedoras a oportunidade de desenvolvermos este estudo. Eu, em representação da Mínimos Quadrados, agradeço a todos a vossa participação. Em nome da APG vai tomar a palavra o senhor presidente da APG, doutor Mário Seitil. Vamos ouvir. Muito obrigado, espero que me ouçam. Já retomei o pio, não é como se costuma dizer depois de dizer. Bom, boa tarde a todos, bem-vindos e em nome da APG agradeço muito a vossa presença. Esta é uma parceria, como a Isabel já referiu, entre a APG e as empresas Kimetrix e Mínimos Quadrados, a quem também naturalmente agradeço esta parceria, que já dura alguns anos, para um prémio que é um prémio que se distingue de muitos outros, na medida em que este prémio é obtido através de uma auscultação direta dos clientes. Temos fornecedores de recursos humanos e este prémio resulta da opinião dos clientes. Portanto, aqui campanhas eleitorais não funcionavam, porque é de facto ao nível da prática e de uma prática continuada ao longo de um certo número de meses que se sedimenta efetivamente uma imagem de uma empresa que agora é distinguida através deste prémio. Eu tenho-se alientado em situações, enfim, em fóruns anteriores. De facto, a importância e o significado deste prémio num contexto em que, efetivamente, o mercado de recursos humanos, chamemos-lhe assim, é um mercado que tem vindo a crescer, tem altos e baixos, como é óbvio, mas sobretudo nesta altura, todos nós sabemos que é uma altura de grande complexidade e de grandes dificuldades, é particularmente de salientar o facto de podermos realizar este prémio neste ano, nesta altura, o que significa que os fornecedores de recursos humanos se mantêm, que o mercado de recursos humanos se mantém, portanto, efetivamente, esta área de atividade é uma área que resiste bem, que tem não só resistência, contém resiliência. E outra coisa fundamental, o facto de estarmos aqui também demonstra a capacidade de adaptabilidade, a capacidade de versatilidade e de agilidade que as empresas fornecedoras de recursos humanos têm tido perante o maior desafio que, enfim, pelo menos em meu tempo de vida, é o maior desafio que nós alguma vez tivemos neste país, enfim, como digo, desde o meu tempo de vida e, portanto, é uma situação que, enfim, tem convocado também a imaginação, a criatividade, a agilidade e tem convocado, naturalmente, todas essas qualidades ou competências, se quiserem, num ambiente que é, ao mesmo tempo, um ambiente que profundamente é de pauperante do ponto de vista emocional, em que, para além das naturais dificuldades do funcionamento do mercado, há também as dificuldades acrescidas de estarmos a lidar com situações que, efetivamente, embora algumas delas já de algum modo viessem a ser assinaladas enquanto tendências, sobretudo a partir do momento em que se começou a falar da Quarta Revolução Industrial, efetivamente, nós não imaginávamos que ela nos ia cair em cima da cabeça desta forma, de uma forma tão dramática e, em alguns casos, de uma forma tão trágica. E, portanto, estarmos todos aqui é um sinal de sobrevivência, é um sinal que, naturalmente, saudamos, mas saudamos, sobretudo, a capacidade de resiliência das empresas, que têm sabido adaptar-se a estas situações, numa altura em que, também, os paradigmas da própria gestão de recursos humanos, da própria função de recursos humanos, estão em profunda mudança. E, portanto, e nós, numa observação, digamos, relativamente breve e de sobrevôo no mercado, nós conseguimos distinguir, efetivamente, hoje, ofertas que não existiam, efetivamente, antes da pandemia. E se há alguma virtualidade de uma situação tão trágica, foi o obrigar-nos, de facto, a puxar por aquilo que é mais distintivo no ser humano, que é, de facto, a capacidade de enfrentar as situações difíceis e a demonstração da sua capacidade de as superar. E, portanto, este ano, em particular, este prémio, esta iniciativa, tem um significado, efetivamente, muito particular, exatamente por essa capacidade demonstrada de criatividade, de inovação, de adaptabilidade ao mercado, aqui há um, antes da pandemia, tínhamos, naturalmente, outras coisas, como a Isabel teve a oportunidade de dizer, aliás, até era mais digital do que agora, porque, isto vai parecer um bocado importante, é porque nós funcionávamos com os dígitos, ou seja, com os dedos, movimentávamos-nos aos outros, etc. Ah, pois. Era digital no sentido literal do termo, não é? Porque, e agora não podemos ter esse contacto. Ora, esse contacto humano, enfim, também nós temos tido a demonstração muito inequívoca de que, embora, naturalmente, com algumas expressões dramáticas, de facto, de que hoje há uma grande saudade das pessoas justamente desse contacto humano. E esta pandemia trouxe à coação, de facto, esta ideia de que, enfim, o ser humano é fundamentalmente gregário e tem vontade de ser gregário. E quando, digamos assim, essa capacidade de estarmos em conjunto nos falta, nós sentimos-lhe a falta. E, portanto, também aí o desafio, naturalmente, que os fornecedores de recursos humanos enfrentam, não é obviamente específico dos fornecedores de recursos humanos, é um desafio também por todas as empresas que tiveram a fazer múltiplas adaptações e aí estiveram os fornecedores de recursos humanos para apoiar as empresas, para ajudarem empresas, como é o seu mistério, para enfrentarem, de facto, estes grandes desafios e, portanto, saúde todas as empresas que aqui estão presentes, saúde todos os presentes, também por essa capacidade, e saúde, sobretudo, esta outra virtualidade destas novas ferramentas digitais, que é, no fundo, podermos estar todos em conjunto, até de uma forma que, também como foi assinalado anteriormente, de uma forma que provavelmente não conseguiríamos ter tanto e com tanta expressão se estivéssemos presentes, porque as educações físicas sempre têm as suas dificuldades. Aqui podemos estar, em qualquer lado do país, ou não só, e podemos estar conectados, podemos estar em comunicação uns com os outros, porque a comunicação, de facto, não é só uma comunicação através da presença e, em tudo aquilo que existe na mediação humana, é, de facto, comunicação. Nós estamos num exercício de comunicação e, para terminar, efetivamente, mais uma vez, eu saúdo esta capacidade de as empresas fornecedoras, as empresas clientes e, de um modo geral, todas as empresas têm tido esta capacidade de se adaptarem, sem dúvida, em tempos muito difíceis, não podemos escamotear o grande dramatismo e a profunda tragédia que estamos todos a viver, mas, de facto, estamos a vivê-la com um sentido de coragem e, sobretudo, mantendo a esperança de que melhores dias virão, com certeza. Portanto, bem-vindos a todos e desejo-vos a todos uma boa sessão. Muito obrigado. Obrigada, doutor Mário Ceiteu, pelas suas palavras. Vai usar da palavra, agora, o professor doutor Manuel Vilares, catedrático da Nova IMS e quem assegura a coordenação científica deste estudo. Intervém também em representação da Quimetrix na qualidade de presidente do Conselho de Administração. Vamos ouvir. Bem, muito boa noite a todos. Segundo as minhas contas, este é o décimo aniversário deste prémio, que acho que começou em 2012, portanto, será o décimo aniversário e dificilmente se encontrava uma forma mais inovadora de elaborar o décimo aniversário. Certamente é uma forma que, com a certeza, não vamos esquecer e mais tarde vamos lembrar. E espero que por as boas razões. Bom, aqui o doutor Mário Ceiteu, presidente da APG, já disse muito das razões e da importância deste prémio e, inclusivamente, no novo enquadramento que vivemos presentemente. Portanto, eu aqui talvez eu iria fazer algumas referências sobre a caracterização de como é que este prémio é obtido e, enfim, sobretudo para aqueles que conhecem menos este prémio. Bom, a avaliação, como já foi referida aqui, a avaliação é feita pelos principais interessados, no fundo, que são os clientes das empresas que são fornecedoras de serviços para os recursos humanos das organizações. Em geral, estamos muito a falar aqui também dos departamentos de recursos humanos, que são os principais interlocutores e são eles que fazem essa avaliação. No contexto aqui, a avaliação foi feita pelos serviços que foram prestados nos últimos 36 meses. Portanto, não é algo relativamente conjuntural, mas abrange um período relativamente significativo. E, portanto, as empresas que são candidatas a este reconhecimento são, e eu queria referir bem, são avaliadas de modo, de forma anónima. Portanto, não há penalização para se dizer, ou penalização a favor, pelas respostas que têm. As respostas procuram ser claramente independentes. Há um inquérito que é feito neste momento online e que é dirigido relativamente a esses clientes. Esse inquérito tem um conjunto de questões que estão associadas às principais dimensões que devem existir na relação entre um cliente e um fornecedor. Eu estou-me a lembrar, particularmente, a imagem, questões sobre a imagem, reputação do fornecedor de recursos humanos. Essa é uma das dimensões avaliadas. Outra das dimensões é a qualidade dos serviços que são prestados e como é que eles são avaliados. Normalmente utilizamos uma escala de 1 a 10. E, portanto, também aqui é importante analisar a relação de qualidade-preço. Basicamente, se os preços para a qualidade são razoáveis ou não, ou se os preços são demasiado elevados relativamente para a qualidade e, depois, claramente, a satisfação global com o serviço que é prestado e também a lealdade, ou seja, a intenção, basicamente, de continuar a adquirir serviços relativamente àquela organização. De modo a garantir fiabilidade e uma elevada fiabilidade aos resultados, nós somos relativamente seletivos. Ou seja, todos, no caso das empresas em que apenas o número de respostas é igual ou inferior a 15, não são considerados. Por outro lado, também quando as respostas têm uma cotação, uma pontuação inferior a 70 pontos, também não são consideradas. No caso concreto aqui, as empresas que obtiveram as melhores pontuações, e tal e qual como nos outros anos, aquelas que obtiveram as melhores pontuações, são aquelas que, no fundo, são qualificadas ou classificadas como os melhores fornecedores dos recursos humanos e, portanto, eu gostava de aproveitar esta oportunidade e para concluir, para felicitar dois tipos, dois grupos. Primeiro, o grupo total, porque eu acho que no nosso país, muitas vezes, as organizações têm dificuldade em ser avaliadas. Não gostam de se avaliar, ou só gostam de se avaliar se se avaliar à partida que vão ser os melhores. É uma forma interessante de se avaliar. Portanto, todas as organizações que aceitam avaliar-se assim, de uma forma relativamente anónima e que, à partida, não sabem qual vai ser o resultado e, portanto, que, no fundo, aceitam o escrutínio dos seus próprios clientes, que isso é que é importante, o escrutínio dos seus próprios clientes, à questão de parabéns. Evidentemente, é devido aos parabéns mais importantes, ou se quisermos especiais, àquelas que, naturalmente, que hoje vão receber, portanto, vão ser qualificadas e receber o prémio de melhores funções dos cursos humanos de 2021 e que, neste contexto, um bocadinho conturbado, espero que seja um pronúncio de uma boa, de uma continuação de uma boa relação. Obrigado. Muito obrigada, professor Manuel Vilares, pelas suas palavras. Bom, antes de prosseguirmos, permitam-me somente enquadrar o critério que decidimos utilizar para a divulgação das empresas que hoje aqui são oficialmente reconhecidas como os melhores fornecedores de RH 2021. O nosso objetivo, o objetivo desta iniciativa, é distinguir as empresas que, de facto, se destacam pelas pontuações elevadas que obtêm por parte dos seus clientes no inquérito que integra este estudo, como referiu o professor Manuel Vilares. Queremos fazer esta distinção de uma forma transparente, de uma forma isenta e imparcial. Para tal, o critério que decidimos foi, vamos enunciar as categorias que estiveram em estudo por ordem alfabética e, dentro de cada categoria, vamos anunciar as empresas vencedoras também por ordem alfabética e, desta forma, penso que a divulgação assume o tal caráter isento e imparcial que tanto desejamos. Bom, posto isto, senhoras e senhores, ilustres convidados desta cerimónia, é chegado o momento para passarmos ao ponto alto da noite. E, finalmente, vamos saber, dentro das sete categorias que estiveram em estudo, quem são os grandes, os maiores, os melhores de 2021. Ainda na categoria Formação, Coaching e Desenvolvimento Profissional, a próxima empresa premiada que vou anunciar, é o Sem Fim. Parabéns. Vai tomar a palavra a senhora engenheira Cláudia Paceira, diretor do Departamento da Qualidade, Ambiente e Segurança e Saúde. Boa tarde. É com muita satisfação que estamos presentes na cerimónia de apresentação dos melhores fornecedores RH 2021, oficializando a distinção do Sem Fim na categoria de Formação, Coaching e Desenvolvimento Profissional pela quinta vez. O Sem Fim iniciou a sua atividade em 15 de janeiro de 1985, baseado no protocolo celebrado entre os estudos atorgantes IFPI MAP e ANEM. São 36 anos de experiência focados na formação profissional de jovens e adultos, no apoio à indústria metalúrgica e eletromecânica em Portugal, a 22 mil empresas que atuam em 204 mercados e a 250 mil trabalhadores. Centrada na qualificação de empresas, na competitividade das empresas, no crescimento das exportações e dos negócios e na promoção da empregabilidade. O Sem Fim atua como parceiro em projetos coordenados por entidades europeias com empresas, organismos e instituições na União Europeia. O Sem Fim colabora ainda no âmbito da formação profissional com os PALOPs, Angola, Cabo Verde e Moçambique. Na vanguarda da tecnologia, o Sem Fim potencia uma formação de excelência à medida das necessidades e expectativas dos seus clientes e em modelos de formação presencial e à distância. Desenvolve a sua metodologia através de diagnóstico centrado nos perfis profissionais, concepção orientada por uma formação modular, capitalizável e qualificante, planeamento alicerçado pela flexibilidade e formação animada pela pedagogia do êxito e da respectiva avaliação dos saberes e contínua. O Sem Fim, certificado pela APSER em 5 referenciais, ISO 9001 Qualidade, 14.001 Ambiente, ISO 45001 Segurança e Saúde no Trabalho, ISO 4427 na gestão de pessoas, ISO 4469 Responsabilidade Social, assumo o compromisso com todas as partes interessadas, desenvolvendo pessoas, participando ativamente em ações sociais e protegendo o ambiente. Em representação do Sem Fim e em nome do Diretor, o Asunir Manuel Grilo, parabéns-se todas as empresas que concorreram e as que foram distinguidas. Agradeço a todos os clientes pelo reconhecimento e pelo trabalho que nos permitem desenvolver. Aos nossos colaboradores pelo compromisso com a organização, esforço e dedicação num trabalho de equipa inigualável. A todas as entidades, fornecedores e prestadores de serviços que nos apoiam na concretização do plano de atividades e de formação. E também, não podia deixar de ser, aos promotores da iniciativa Melhores Fornecedores da Regal 2021 que proporcionaram esta oportunidade. Para um futuro competitivo, alicerçado na melhoria contínua das competências, o Sem Fim espera ir ao vosso encontro, fazendo sempre mais e melhores. Muito obrigada. Inscreve-te num dos núcleos do Sem Fim em Arcos de Valdevez, Trofa, Amarante, Hermesinde, Porto, Oliveira de Azemais, Marinha Grande, Caldas da Rainha, Peniche, Santarém, Torres Vedras, Lisboa, e Sines. No Sem Fim também, investimos na inovação e desenvolvimento. Participamos em concursos a nível nacional, europeu e mundial e conquistamos lugares no pódio. Sem Fim Skills. Providenciamos uma formação profissional para jovens e adultos, numa ótica de dupla certificação, a escolar e a profissional, visando sobretudo a sua qualificação com vista à empregabilidade, bem como ao desenvolvimento organizacional das empresas, com ações específicas dirigidas sobretudo às PME, com vista à sua neutralização e, consequentemente, ao aumento da sua competitividade. Temos um desafio para ti. Escolhe diferente e faz melhor. Nós ajudamos os jovens a construir o futuro deste país. Esta é a nossa dinâmica. Junta-te a nós. www.semfim.pt www.facebook.com barra semfim.pt www.facebook.com www.facebook.com